Finalmente, meu amigo Roberto Carlos. Bem pessoal, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Só que tem uma coisinha que eu não sabia, eu falei pro pessoal da produção, é que eu conto história verdadeira. E eu vou nos lugares pra eu saber quem contou a história, se é de verdade, se é de mentira, se tem prova pra documentar as coisas. Aí eu tô vendo um tanto de menina aqui de criança, e eu não conto história de criança não. Porque eu gosto de contar mesmo, é história de terror, de assombração, essas coisas todas, né? Mas já que tem criança aqui, eu vou deixar vocês escolherem. Vocês querem ouvir um conto de fada qualquer, de churuca? Ou vocês querem ouvir uma história de terror? Terror! Ah, de terror? Ah! Já comecei a entrar no negócio então. Só que tem uma coisa, das histórias de terror que eu conto, eu separo em três tipos de histórias de terror. História de terror que dá um susto, história de terror que dá dois sustos, ou história de terror que dá sete sustos. O que vocês querem ouvir? Sete! Sete, não? Olha gente, só que tem uma coisa. Eu pedi pra preparar uma ambulância ali, porque quando eu começo a contar a história de terror, tem menino que faz xixi na calça, né? Um se faz cocô na calça e sai tudo porrado, né? Mas a ambulância não chegou então. Eu vou contar uma primeira história, pra ver se vocês estão preparados mesmo pra ouvir essa história, né? E se ninguém desmaiar, eu conto então uma história que dá sete sustos. Porque a primeira história que eu vou contar pra vocês, já que vocês pediram, é uma história terrível, gente, mas terrível mesmo, chamada A procissão das almas penadas. Ai, gente do céu. Pra quem não sabe o que é alma penada, eu vou dar a explicação, só um minutinho aqui. Alma penada, só que as pessoas que morreram, não era boa pra ir pro céu, e nem ruim pra ir lá pro... Você sabe o que é? Elas morrem, ficam andando pelo mundo afora, com uma capa parecida com essa, assim, e elas cantam uma ladainha, mais ou menos, se prestem atenção, hein? Ai que sofro. Ai que sofro. E essa história aconteceu, gente, de verdade, com um amigo meu chamado João Coitado. Olha o meu coitado. Mas o João era coitado demais da conta. Pra vocês terem uma ideia, dava sete horas da noite, a gente tava brincando de bola na rua lá, todo mundo ia pra casa, jantava, tomava banho e dormia, né? O João era tão bobo, que ficava lá brincando de bola sozinho na rua. Ia um, ia dois, ia três, ia quatro, né? Quando dava meia-noite, aquela mãe dele chamava. Oi, João! Oi, menino, tá na hora de dormir, menino? Vem pra casa. Oi, mãe. Eu tô brincando de bola com meus colegas. Que colegas, João? Olha pro seu lado, menino. Ele olhava, ó. O pessoal foi embora, eu vou também. E ele ia pra casa dele. E toda noite, gente, a mãe do João tinha que chamar. Ah, tem que ir faltando uma coisa? Eu não vou chamar mais, não. Eu vou deixar esse menino ficar aí na rua? Eu quero ver que hora que ele vai voltar pra casa. Ah, pessoal. Pois teve um dia que a mãe do João não chamou, não. Pois deu meia-noite, todo mundo de banho tomado, jantado, dormindo, né? Quem tava lá na rua? Dia um, dia dois, dia três, dia quatro. Meia-noite, cinco, mais ou menos, ele começa a escutar aquele barulho descer no morro lá na frente. Ai, que sofrer. Ai, que sofrer. Mas que negócio do que sofrer é esse? Ele foi firmando as vistas, quando ele olhou lá na frente... Vocês assustaram, né? O que foi isso? É isso. Se vocês que estão ouvindo a história e assustaram, imagine ele que viu. Era a procissão das almas penadas, gente. E ela tava vindo direção aí. Ele falou, meu Deus do céu. Aqui deve ser tal almas penadas, porque a mãe falou comigo. Deixa eu correr pra casa. E ele, mais que depressa, correu, né? Vindo na rua, quem ele escuta subir na rua? Ai, que sofrer. Ela tava subindo na rua. A única coisa que ele viu na frente dele foi uma árvore de todo tamanho. Ele, mais que depressa, tentou na árvore. E ficou no galho, gente, mais alto da árvore. Tremendo de medo. E ele viu quando as almas penadas foram passando bem debaixo da árvore dele, daquela ladainha. Ai, que sofrer. Ai, que sofrer. E ela... Deu a pouco, ele foi escritando aquela toada em um guano. Ai, que sofrer. Eu acho que agora, se for embora, eu posso descer da árvore, né? Ele tava bem descendo da árvore. Quando ele coloca o pé no chão, ele escuta. Ai, que sofrer. Gente, as almas penadas estavam cortando. Olha, eu vou falar com vocês. Quando as almas vão, não tem perigo, não. Mas quando elas voltam, é que é perigoso. Gente, as almas penadas estavam cortando e cada uma delas carregava, sabe o quê, gente? Um boi inteiro nas costas. E os dois sapateavam, sambavam, mugiam, faziam que barulhe... E as carregavam que nem punam. Puf, puf. E sabe onde que as almas foram sentar? Bem debaixo, gente, da árvore. Que o João tava tentado. E foi, meu Deus do céu. Elas foram sentar debaixo da minha árvore, né? Ai as almas sentaram assim que nem vocês. E a chefe das almas penada, gente, que é a mais perigosa, deu a hora pra começar. Vamos começar? Vamos começar, vamos começar, tá atrasado, tá atrasado, tá atrasado, tá na hora, tá na hora, né? Então, pega os boi pelo rabo. Elas pegaram os boi pelo rabo. Abra as bocas. E elas abriram as bocas, gente. E boca de alma penada, pra quem não sabe, é uma coisa que abre, é só... E elas gritaram, coloca os boi na boca. Puxavam só os alcinhos do boi pra fora. E depois batiam no peito, gente, e dava uma rotuzinha assim, bem educada. Ai, pessoal, e todas fizeram a mesma coisa. Pegavam o boi, abriam as boas, e... Foi até o festival de arroque, né? E o jovem assim, Nossa Senhora, que sorte de educação, meu Deus do céu. Quando as almas acabaram de comer, a chefe das almas penada, que é a mais perigosa, né? Deus falou assim, é... Nós acabamos de comer, mas fartou a sobremesa, não fartou? É fartou, fartou, fartou a sobremesa, é fartou, né? Então vamos pintar? É, vamos pintar, vamos pintar, vamos pintar, né? Pegaram um cachinho de barro, não sei de onde que apareceu, socaram uns 20 quilos de fumo ali, gente, riscaram o fogo, e começaram a pintar bem assim. Olha, pessoal, subia aquela fumaçarada pra cima, mas como eu falei, o João, coitado de medroso que ele era, ele trepou no galho mais alto, a fumaça, então não incomodou, não. Quando elas acabaram de pintar, eles falaram, é... Nós acabamos de comer, nós acabamos de pintar, mas fartou a sobremesa, não fartou? É fartou, fartou, fartou a sobremesa, é fartou, né? Então vamos embora, é, vamos embora, que o dia vai ralhar, e ainda bem que ninguém viu onde que nós, a uma penada, encontra, porque todo lugar que a gente encontra, a gente deixa uma pedra de olho enterrado. Então vamos embora, é, vamos embora, faz a fila, por ódio de pecado, as mais pecadoras na frente, as mais pecadoras atrás, e as a uma penada, a gente fizeram a fila por ódio de pecado, e foram embora aquele, ai que sofro, ai que sofro, e o João continuou, a gente se endava tremendo de medo, só quando amanheceu o dia, e foi, gente, acho que agora, não tem mais perigo não, já posso descer. E ele estava bem descendo a árvore, gente, quando colocou o pé no chão, ele lembrou daquele negócio, que elas falaram, que todo lugar que elas parecem, deixa uma pedra de olho enterrado, e ele foi ali, gente, cavou debaixo da árvore, e não é que ele encontrou, pessoal, uma pedra de olho desse tamanho, que pesava uns 15 quilos, e ele, mais que depressa, pegou aquela pedra, correu para a casa dele, pediu a mãe para vender, que mãe que sabe fazer negócio, viu, ninguém engana a mãe da gente, gente, ela sabe prestar as coisas, eu te vende, eu te compro, a mãe dele vendeu a pedra, e não é que ele ficou rico, gente, ele comprou umas 10 fazendas, bicicleta tinha 18, boné de 45, estava ele, tambalangando a rede da casa dele, feliz da vida, até que um dia, apareceu um amigo do João Coitado, era o tal de João Guloso, sabe aquele amigo que você tem, que é tudo igual, onde você comprou esse boné, ah, minha pai, me dá um também, onde você comprou esse boné, ah, minha mãe falou que é baratinha, pois é, apareceu lá o João Guloso, eu estou sabendo, quando você achou uma pedra de ouro, conta para mim, rapaz, conta, 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 o João Guloso se estiltando, que o João Coitado contou, como é que achou a pedra de ouro, o João Guloso, ah, então é isso, é só esperar da meia noite, né, ficar lá esperando as almas, a pedra de ouro, para passar, olha, quer se parar, eu vou achar a pedra de ouro, é hoje que eu fico rico, naquele dia meia noite, lá estava o João Guloso, no meio da rua, com os dois carros de mão, umas quatro boletas, para botar um endereço, que as almas iam parando, pegar as pedras de ouro, né, meia noite, dez, nada das almas aparecer, ele já estava nervoso, mas não é possível, mas que é uma escomendada, que até agora não apareceram, né, meia noite, quinze, ele começa a escutar, ai que sofro, ai que sofro, o João Guloso, era tão guloso, gente, que quando ele viu, que era as almas penadas, descer no morro, ele começou a gritar, ei, eu sou a penada, até que enfim, faz favor, vem cá, para aqui, faz favor, mas olha, que negócio é esse, né, que que está gritando ali para a gente, pode esquecer, elas não podem me ver não, eu tenho que ficar trepado na árvore, né, ele então, gente, muito tranquilamente trepou na árvore, mais guloso que ele era, ele não foi para o galho mais alto não, ele ficou no galho bem baixinho, para os malditos escutarem, tudo que as almas falavam, e ele escutou, gente, quando as almas penadas, passaram debaixo da árvore dele, né, naquela cantoria, ai que sofro, ai que sofro, e o João Gouloso, que não tinha papa na língua, falava assim, e que que eu tenho com isso, e que que eu tenho com isso, quem falou alguma coisa, o que que eu tenho com isso, eu esqueci, né, mas o problema é, se eu sofro, não, também não, as almas passaram, gente, daí a pouco, começaram a voltar, e cada uma carregava o seu, mó, os bons sapateavam, sambavam, mugia, né, mas elas carregavam, gente, como se fosse assim, uma pluma, ai foram sentando, sabe aonde, debaixo da árvore, que o João estava trepado, né, e agora que elas vão começar a falar no endereço das pedras de ouro, né, eu vou descer um pouquinho mais, para os malditos escutarem, tudo que elas estão falando, e ele desceu, gente, pulgaram assim, mais baixo para escutar, e ele escutou, quando a chefe da cama, apenada, que é a mais perigosa, deu a ordem para começar assim, vão começar, as outras falaram, vão começar, vão começar, tá atrasado, tá atrasado, vão começar, né, então pega os bois pelo rabo, e elas pegaram os bois pelo rabo, abre as bocas, abriu aquelas bocas, colocam os bois na boca, e assim, puxaram, só usam assim, para fora, quando a primeira alma penada, deu a batidinha no peito, para dar uma rota, o João Goulos, que não tinha capa na língua, falou assim, eu falo de educação, hein gente, mas o que é isso, quem falou isso, quem falou falo de educação, que negócio é esse, né, eu esqueci, eu tenho que ficar calado, mas que é falo de educação, arrotar depois da comida, isso eu sei o que é, né, as almas deu aqueles arrotos, que foi aquele festival danado, aí a chefe das almas penadas, que é a mais perigosa, né, falou assim, é, nós acabamos de comer, mas fartou a sobremesa, não fartou? É fartou, fartou, fartou a sobremesa, é fartou, né, então vamos pintar, vamos pintar, pega os cachimbos, olha, eu não sei da onde, apareceu aqui, cachimbão de barro, elas socaram uns 20 quilos de fumo, riscaram o fogo, e começaram a pintar bem assim, ah gente, começou a subir aquela fumaça araada pra cima, e como eu falei, o João Goulos tava no galho muito baixo da árvore, né, a fumaça então começou a incomodar, gente, aí ele começou a crescer, primeiro assim com educação, como ele viu que as almas não paravam de fumar, ele falou assim, ô vocês aí, vocês não sabiam que fumar faz mal pra saúde, não? Quando ele falou isso, gente, as almas penadas olharam pra cima, e o João Goulos sem saber, olhou pra baixo, ah pessoal, nessa hora ele viu a cara das almas penadas, e eu vou contar uma coisa pra vocês, quando a gente vê cara de alma penada, pode acontecer três coisas com a gente, ou a gente caga na calça, ou a gente mija na calça, ou a gente cai da árvore, ele fez os três, ele cagou, ele enjoou e caiu, as almas penadas, gente, as almas penadas, arredaram um pouquinho pra trás, e falaram assim, olha só, nós acabamos de comer, nós acabamos de pitar, e o Noé chegou à sobremesa, e mandaram brasa, no tal do João Goulos, e pelo que eu fiquei sabendo, pelas minhas amigas do outro mundo, ele não era nem um pouquinho gostoso, ai que sofre! Aplausos 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 Aplausos